Os 100 reais é diferente, ele não pode se basear no que o tipster tá colocando, além das mentiras, né? E tem tipster que coloca, mas assim, eu vejo desnecessário, mas é uma onda que vende, que é, vamos colocar stake de 100 mil. Eu acho ridículo, porque quem toma de 100, quer dizer, então por trás, se ele tivesse apostando isso, ele tá quebrando banca toda hora. Ele não tá pegando só o dinheiro, tá fazendo um monte de rédea. Por exemplo, esse que colocou o print de 300 e poucos mil, ele sempre bota valores, ele bota valores sempre diferentes. É, então não tem sentido, e a gestão? A outra 100, a outra 370, a outra 2, aí tu fala assim, peraí, qual é a stake desse cara? Mas aí na hora de falar bonitinho, eu falo, não, segue uma gestão, ou você também dá um exemplo, e você tem aquela gestão, você quer vender recurso. E hoje em dia, eu acho que é tudo muito mais fácil de você aprender e diferenciar as pessoas que fazem um trabalho sério, e as pessoas que fazem um trabalho pra poder ganhar dinheiro, né? Do que na nossa época de antigamente. Antigamente a gente não tinha essas influências que tem hoje. Informações também não tinha.